Olá a todos, Guarjões do Verde da tropa de elite militar, chama cada um de vocês a sua responsabilidade de fazer parte desta obra que tem feito diferença na terra. Vem fazer parte da família Vida, vem fazer parte deste grupo que tem crescido a cada dia a todo o território nacional. Vem para a topa de elite, vem você também! Vem fazer parte da família Vida, vem fazer parte da família Vida, 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 Vida,